Fala gurias e piadas do Youtube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de continuar eu quero saber de vocês, vocês já são inscritos aqui no canal Quanto Ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo! Olá a todos então que assistem o canal Quanto Ganha, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo sobre o João Caetano, o vídeo que o pessoal estava pedindo aí nos comentários Atualmente 7 milhões e 40 mil inscritos O vídeo mais recente foi postado há 24 minutos atrás e já está com 77 mil visualizações Encontro de Carros dos Maiores Youtubers do Brasil é o título desse vídeo O vídeo mais assistido foi postado há 3 anos atrás e já está com 28 milhões de visualizações O Impossível Desafio da Garrafa Water Bottle Flip é o título deste vídeo Já o primeiro vídeo foi postado há 6 anos atrás e já está com 198 mil visualizações O título do vídeo é esse que está aparecendo aqui Assim como eu falo que as meninas começam a fazer vídeos aí de maquiagem e depois mudam Assim foi com o João Caetano, só que em relação a Minecraft, aqueles jogos Que várias pessoas começaram fazendo vídeos sobre isso Aí com o tempo começa a crescer, eles começam a mudar de segmento e tem dado certo, né gente? Bastante Então aqui o site Social Blade para a gente ver os ganhos do canal do João Caetano 1177 vídeos carregados até o momento 7 milhões e 40 mil inscritos Total de views aí passa de 1 bilhão e 99 milhões de views O país é o Brasil, o conteúdo fala sobre entretenimento Canal criado dia 22 de dezembro de 2013 Está bem ranqueado aí, posição 104 no ranking brasileiro de youtubers Último mês aí teve mais de 250 mil inscritos Total de views aí passou de 56 milhões de views Ganhos estimados entre 14.200 a 227.600 dólares por mês Então vamos fazer os cálculos aqui do canal João Caetano Lembrando que o dólar está cotado aí a 4,77 na data de hoje 14.200 é o mínimo, é muita coisa gente Vamos ver o máximo aqui 227.600 dólares A gente tem que os ganhos estimados Valor mínimo estimado aí que o canal do João Caetano ganha 67.833 reais Tá bom já esse valor né Vocês querem saber o valor máximo estimado também Pra mim já tá bom 67.800 é muita coisa gente Muita coisa Então aqui o valor máximo estimado 1.087.000 por mês Pode variar entre 67.000 a 1.087.000 Já os ganhos anuais variam entre 814 até 13.046.000 Muito, muito dinheiro Então vamos ser bem humilde aqui Vamos no valor mínimo aqui estimado 67.833 reais É o ganho mínimo estimado do canal João Caetano Então o que vocês acham desses ganhos estimados aí do canal João Caetano Então deixem nos comentários aí pra gente saber o que vocês pensam desses valores E se ele puder doar um pouquinho pra gente A gente agradece né gente Abraço então Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal Eles são sugeridos por vocês inscritos Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do youtuber preferido de vocês Deixem nos comentários e assim que possível eu gravo esse vídeo para vocês O vídeo de hoje então foi esse Agradeço pela visualização de vocês E até o próximo vídeo Tchau